Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês o maior templo budista do mundo que chama-se Borobudur e localiza-se aqui na Indonésia na cidade de Yogyakarta nós viajamos uma hora de avião da capital da Indonésia, Jakarta, para este lugar simplesmente para conhecer outros lugares também, além desse que estamos hoje, que é o Borobudur então vou mostrar como é este templo, ou este templo, assim em português eu adoro um deus vivo, respeito todas as religiões e eu gosto de conhecer novas culturas, saber um pouquinho de histórias então é isso pessoal, chegamos, compramos aqui o bilhete dizer também que se vieres aqui na Indonésia, qualquer lugar que você visitar como por exemplo um templo, algum lugar histórico normalmente eles perguntam se tu moras aqui na Indonésia ou se tens o kitas, kitas é o documento, é como se fosse um cartão de residente aqui da Indonésia porque há muitos turistas que vivem aqui, então com este visto ou com este documento nós temos muitos descontos nesses lugares, então a gente já comprou o bilhete aqui para entrar nesse templo, chegamos muito cedo, está uma calma, um sol assim, ameno, está a começar um sol estou assim com esse chapéu, parece uma, sei lá, ah não, vamos aqui, vamos aqui e a gente está esperando a nossa hora, atenção que tem um certo limite de pessoas que vão até ao templo que vão subir, que lá dizem que temos que subir, não sei aonde, por onde, estamos aqui à espera então a gente chegou aqui muito cedo, mas ainda assim teremos que esperar até 8 horas e 30 minutos para poder ter o acompanhante, o guia que faz parte aqui do local para nos acompanhar lá em cima, onde está o próprio Buda, digamos assim e outra coisa também, para poder subir lá em cima, não é permitido qualquer tipo de calçado eu estou com um tênisinho aqui, mas depois vou ter que tirar vão dar um chinelo, vou mostrar para vocês se tiver muita gente, se calhar não vou falar muito o sol vai estar a picar, calhar vou só mostrar para vocês não acredito que será um vídeo muito longo, mas é isso pessoal então para você que chegou agora, dê o seu like aí, inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações, compartilha este vídeo para você que sabe, se você conhece alguém que gosta dessas coisas da história gosta do Buda e tudo mais, pessoal, compartilha este vídeo para mim, para a produção, somos adultos, né? cada um paga 120 mil rupias e ouvem a boa, pessoal, para um estrangeiro, para quem não mora aqui na Indonésia vem pela primeira vez nesse templo budista, tem que pagar 500 mil rupias para um único ticket, que é muito dinheiro aqui 500 mil rupias em libras, mais ou menos 25, 26 libras só para entrar aqui e ver o templo, que para mim é um exagero, né? e as crianças pagam, tem quitas, moram aqui na Indonésia pagam apenas 75 mil rupias pronto, vai que não vai, mas para quem é não estrangeiro crianças indonésias aqui, pagam 35 mil rupias então são vários preços mas eu sinto pena do estrangeiro, né? que vem aqui, claro, sou estrangeira, mas estrangeiro que não mora aqui na Indonésia, não tem quitas pagar 500 mil rupias para um único bilhete ah não, caríssimo, hein? não pode ser assim é isso, pessoal, então a gente está aqui a andar, fazer tempo para depois irmos lá no Lá Budista é isso, pessoal, o sol está a começar a arder vamos lá tem um restaurante então, pessoal, aqui dá um saco e oferecem água e tem que calçar esse tipo de chinelo estamos aqui a descalçar agora e temos que calçar esse tipo de chinelo aplicar esse tipo de chinelo uma fan紙ia fazendo aquele lugar agora tem slideshow é isso é isso ficou bom no box devem sair concordo Então pessoal aqui podemos já ver aqui o tempo aqui de cima, estamos aqui com uma guia, é isso, olhem pessoal Eles têm histórias e histórias são feitas de muitos livros do budismo, total de 3,000 metros E Borobudur é o maior monumento do mundo, é maior do que Angkor, maior do que o templo E isso também é o mais importante para os budistas, mais importante como o Mecca Isso é o Mecca para os budistas, então uma vez em uma vida, eles sempre têm de vir aqui, por quê? Para orar, para aprender, então como aprender, para orar, como você tem de vir aqui Como você tem de vir aqui, uma vez em um ano, o templo é para os budistas, e eles dizem que se abençam e para os budistas Os Mães, os budistas, eles vêm de todo mundo, eles vêm para celebrar o buddha quando ele mora, quando ele mora, quando ele mora, quando ele mora E quando eles vêm para celebrar, eles têm de vir um tempo muito tempo, porque eles têm de vir aqui muitas vezes, quantas vezes? Tentas vezes, mas nós estamos muito feliz hoje, hoje nós podemos ir para o marido, uma hora é suficiente O que é isso? Muito bom! Eu sou um Buda. Eu sou um homem. Ele é muito bom. Ele também é muito inteligente. Buru-buru. Aqui o templo. Templo. Mãe, você está atrás de você? Você está atrás de você? Sim. Você está atrás de você. O que é isso? Pois é, vimos aí o Templo de Buda, agora estamos aqui saindo, o passeio terminou e vocês não conseguem ver ou sentir, sei lá, mas é um calor enorme, então vou contar aqui um pouco da minha experiência visitando este lugar, este templo, primeiramente a gente paga um ticket e temos a vantagem de escolher se queremos um guia indonésio ou alguém indonésio que fala inglês, então são dois tipos de ticket, a gente pode pagar um extra para o pessoal que fala inglês, aí a gente teve esse guia, ele explicou tudinho, nesse caso a senhora explicou tudinho, vocês viram aí no vídeo uma senhora estava aí a dar algumas dicas, então é um pouco chato, bem, não é bem chato, a pessoa vem para aqui, quer conhecer o templo de Buda, o maior do mundo, ela fica a contar aí umas histórias, umas histórias, até achei muita graça quando ela disse que quando o Buda nasceu, ele assim que nasceu, deu logo sete passos, quer dizer, o bebê nasceu e pronto, assim, enfim, foi uma história e tanta que ela começou a contar lá a história toda, as estátuas estavam ali, as escritas na parede, os desenhos na parede e como está fazendo muito sol, é cansativo, é cansativo, é cansativo, se você tiver um bebezinho assim que não anda ainda, tiver que puxar carrinho, não adianta, é mais fácil carregar o bebê assim no colo, trazer protetor solar, chapéu, eles dão uns chinelos, vocês viram ali no vídeo também, estamos aqui a sair nós todos, mas cansadíssimos, foi bom sim conhecer, por curiosidade, o maior templo do mundo budista, o maior templo budista, mas é cansativo a viagem, é uma hora para estar aí dentro do templo, depois vem outro grupo, são vários grupos, é tudo muito organizado, tem casas de banho, ao sair aqui tem, vocês podem ver aí, ao sair aqui tem essa lojinha aqui, parece que tem cafezinho, mas para quem gosta muito de história, para quem gosta muito de conhecer templos, essas coisas assim, é, com certeza sair daqui bem feliz, então, essa foi mais ou menos a nossa experiência, essa foi mais ou menos a nossa experiência saindo daqui desse templo, então pessoal, é isso que vocês viram aí, conhecemos juntos o templo de Borobudur, o maior do mundo, o maior templo budista, digamos assim, espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa-se das notificações, e nos veremos até um dia, tchau tchau! Pessoal, ao sair, tem que passar por um mercado que está aqui logo, na saída, uma paragem obrigatória, só tem que comprar, tem aqui vários, tem aqui várias coisas, não, 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 não tem problema, tem muitas coisas aqui do templo, do nome da Gai, Borobudur, roupas, algumas barracas estão ainda vazias, entramos ali 8h40, estamos a sair agora quase 10h, e vamos lá, 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 vamos